Senhoras e senhores, hoje trago mais uma mágica para vocês colocarem na sua lista de mágicas de improviso pois para realizar essa mágica você vai precisar apenas de um baralho e ele também não precisa estar completo para realizar esse efeito e como essa é uma mágica de improviso, não tem preparo nenhum no baralho e como não tem preparo você pode dar o baralho no começo da mágica para o seu espectador misturar então ele pode misturar quanto ele quiser, da maneira que ele quiser se ele souber você pode deixar com que ele faça o famoso riffle shuffle ou então pode misturar fazendo one hand shuffle ele pode misturar da maneira com que ele quiser porque a escolha da carta tem que ser realmente livre então quanto mais ele misturar, melhor depois de misturado, antes do espectador selecionar essa carta eu vou fazer uma previsão, eu mágico vou fazer uma previsão selecionando 3 cartas eu não sei se eu tirei os dois coringas aqui mas se eu não tiver tirado também, não vai fazer muita diferença é, eu acho que eu tirei os dois coringas, mas a gente vai descobrir daqui a pouco vamos ver aqui, é, pegar as 3 cartas da previsão, né aqui, aquela, aquela, qualquer outra, outra, eu juro que eu vi aqui, isso, legal, essas 3 cartas aqui, uma vou deixar aqui, a outra e a outra carta perfeitamente, essas 3 cartas eu vou deixar o tempo todo aqui de canto não me deixem encostar nela, não tem como vocês fazerem isso mas eu prometo que eu não vou mais encostar nessas 3 cartas ela vai ficar o tempo todo ali de canto bom, depois que eu já fiz a previsão, eu vou pedir pra que o espectador selecione essa carta mas eu quero que essa escolha seja realmente aleatória então como que vai funcionar? eu pediria pra que ele pegasse um pouco de cartas, não precisa ser muito e o monte que sobrou, é, eu vou misturar mais um pouco pra que a escolha da carta seja realmente aleatória por quê? porque agora o monte que ele acabou de pegar, eu pediria pra que ele colocasse invertida no topo do baralho depois eu pediria pra que ela pegasse um monte maior e também invertesse e colocasse no topo do baralho o espectador pegou o primeiro monte, poderia ter pego um pouco menos de cara, poderia ter pego um pouco mais mas ele pegou exatamente aquela quantidade que eu não contei e eu não sei quantas eram mas aquele monte que ele pegou, ele inverteu e colocou no topo do baralho depois ele pegou um monte maior, que poderia ter menos cartas, poderia ter mais cartas e inverteu e também colocou no topo do baralho por quê que ele fez isso? porque agora a primeira carta que estiver virada face para baixo, a gente vai utilizar na mágica de hoje então se ele tivesse pego o primeiro monte com um pouco mais de cartas, aquela carta seria completamente diferente se ele tivesse pego o segundo monte com um pouco menos ou um pouco mais, a carta também seria completamente diferenciada mas vamos ver exatamente qual é a primeira carta que está virada face para baixo exatamente essa carta que eu vou deixar o tempo todo aqui de canto no começo da mágica eu fiz uma previsão selecionando três cartas a primeira carta que eu peguei foi essa daqui, um valete de copas exatamente o valete de copas como vocês viram no começo da mágica o espectador misturou o baralho depois de misturado ele cortou o baralho em vários montes aleatórios e a primeira carta que a gente viu virada face para baixo, a gente deixou ela de canto porque a gente vai utilizar na mágica de hoje como vocês viram, a primeira carta da previsão é o valete de copas e a carta que o espectador selecionou não poderia ser outra além da carta gêmea dela o outro valete vermelho, valete de ouros mas não só isso, o espectador dividiu o baralho em dois montes a segunda carta da previsão que eu selecionei foi o rei de copas que bate perfeitamente com a primeira carta do topo do baralho e não só essa, como a terceira carta da previsão que foi um 5 de espadas que bate também perfeitamente com a primeira carta do topo do baralho Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do ano aqui do canal eu tenho que parar de falar isso porque alguma hora eu vou perder a contagem dos vídeos mas sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu ensinarei a mágica que vocês acabaram de assistir então caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui do canal não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ative o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos que eu postarei aqui no canal terá várias novidades, eu vou gravar com vários outros youtubers vocês vão gostar bastante então ativem o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos e caso vocês queiram comprar um baralho novo acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Koji Cards lá tem uma variedade de produtos muito grande tem vários baralhos para vocês escolherem tanto que tem o baralho que eu utilizei na performance de hoje que vocês viram que é um cherry azul é, se não me engano foi esse baralho que eu utilizei é um baralho bem legal, muito bom de manusear para fazer alguns efeitos então caso vocês queiram ter um desse acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição e utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 para você ter desconto na sua compra e agora sim, sem mais enrolação ó, dessa vez foi rápido vamos direto para o tutorial da mágica de hoje galera, para realizar essa mágica vocês não precisam ter um baralho completo e também você não precisa fazer preparo nenhum como eu disse no começo da performance então é só vocês pegarem o baralho que vocês tiverem e começar a mágica então no começo dela vocês podem de fato dar o baralho para o seu espectador misturar e ele pode misturar quanto ele quiser e da maneira que ele quiser depois de misturado você vai pegar o baralho de volta e vai fazer a previsão das três cartas antes de pegar essas três cartas você precisa ver a carta da base do baralho ou seja, nesse caso aqui é uma dama preta e as duas últimas cartas do topo do baralho que no caso aqui é uma dama vermelha e um três preto porque as três cartas da previsão são as cartas gêmeas dessas cartas que você acabou de ver a carta gêmea da carta da base e a carta gêmea das duas cartas que estão no topo do baralho então essas cartas obviamente vão ser alteradas de acordo com o embaralhamento do seu espectador então no meu caso aqui a carta da base é uma dama uma dama preta então o que eu vou fazer é pegar uma dama preta então aqui ó primeira carta da previsão a dama preta aqui no topo tem uma dama vermelha e um três preto vou pegar a dama vermelha também para utilizar na previsão e o três preto aqui ó três preto e a dama vermelha eu acho que já passei aqui ó dama vermelha prestem atenção nessa sequência você precisa deixar as cartas da previsão na mesma sequência que você viu as cartas aqui ou seja primeiro vem a carta da base então você deixa ela virada a face para baixo aqui depois você vai colocar a carta do topo que é a outra dama e por último você vai colocar a carta que está na segunda posição do topo aqui ó então é dessa maneira que você vai distribuir as cartas da previsão e agora é só você interpretar a mágica por quê? porque os cortes do espectador não interferem em nada porque isso daqui é um force a escolha do espectador é realmente um force por quê? porque você vai pedir para o seu espectador pegar uma quantidade de cartas que não precisa ser muito então ele vai pegar uma quantidade pequena de cartas digamos que ele pegou isso daqui o que você precisa fazer agora? passar a dama que está na base do baralho para o topo do baralho e como você faz isso? fazendo de conta que está misturando o baralho então fazendo de conta que está misturando você passa a carta que estava na base para o topo aqui ó agora a dama está aqui em cima eu faço essa mágica assim na versão original o que acontece? as três cartas estariam no topo do baralho então ao invés de você olhar a carta da base e as duas cartas do topo você olhava as três cartas do topo e depois quando o espectador cortava o baralho você tinha que pegar uma carta daqui desse topo e passar para o topo desse monte eu achava esse movimento muito suspeito e que não fazia muito sentido para o espectador por isso eu prefiro pedir para o espectador fazer o corte quando ele pegar a quantidade de cartas que ele quis você fala e eu posso misturar as cartas que sobraram para que a escolha da carta seja realmente aleatória e eu passo a carta que estava na base para o topo fica um movimento um pouco mais sutil ao meu ver mas se vocês quiserem fazer daquela maneira pode fazer também e depois de feito isso você vai pedir para que ele coloque o monte que ele pegou virado face para cima no topo do seu monte então vai ficar mais ou menos assim depois você vai pedir para que ele pegue um monte maior com mais quantidade de cartas e inverta novamente e pronto só de ter feito isso o que vai acontecer? a primeira carta que vai estar invertida face para baixo vai bater exatamente com a carta do meio da sua previsão está vendo que aqui tem uma dama preta? então aqui tem a dama preta e aqui tem o 3 preto que vai bater exatamente com essa carta e com essa carta por isso que quando você dividir o baralho em dois montes você vai colocar esse aqui e o outro aqui e aí depois é só vocês virarem as cartas que uma carta vai bater perfeitamente com as outras então vamos recapitular tudo aqui para vocês entenderem direitinho como que a mágica funciona é uma mágica bem fácil uma mágica bem legal para utilizar de improviso porque querendo ou não são 3 efeitos em uma mágica só porque é uma coincidência tripla então no começo da mágica você pode dar o baralho para o seu espectador misturar depois de misturado você vai pegar o baralho de volta e vai falar que vai fazer uma previsão utilizando 3 cartas aí você olha a carta da base e as duas últimas cartas do baralho aqui ó é um 4 preto uma dama vermelha e uma dama preta então 4 pretos você procura o 4 preto uma dama vermelha e uma dama preta aqui ó uma dama preta e uma dama vermelha aqui ó uma dama vermelha aí você olha a sequência das cartas primeiro vem o 4 coloca ele aqui virado fácil para baixo depois vem a dama vermelha pega ela e coloca no meio depois vem a dama preta coloca ela lá do outro lado depois você junta as cartas e pede para o seu espectador pegar um pouco de cartas sempre fala pega um pouco de cartas não fala pega uma quantidade de cartas que você queira fala pega um pouco de cartas aí ele vai pegar um pouco de cartas e você fala e o restante das cartas a gente pode até misturar para que a escolha da carta seja realmente aleatória e aí você controla a carta da base para o topo depois disso você pede para que ele pegue o monte dele e coloque invertido no topo do seu monte depois você pede para que ele pegue uma quantidade de cartas maior e inverta novamente e pronto a mágica já finaliza aqui porque agora é só você procurar a primeira carta que está invertida colocar ela de frente com a carta do meio da sua previsão esse monte você coloca a sua esquerda o outro monte você coloca a sua direita e agora sim uma carta vai ligar perfeitamente com as outras galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo se vocês quiseram comprar um baralho novo acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição e utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10 certo? muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima e até a próxima tchau tchau tchau